Tá vendo esse fera aí? É o Renato, de 8 anos. O garoto gosta muito de futebol e sabe tudo da seleção brasileira. E como todo menino da cidade, tem os seus favoritos. Do Neymar, do Gabriel Barbosa e do Gabriel Jesus. Sim, de todos esses que você falou, qual que você tivesse a chance de conhecer um, estar perto, qual que você escolheria? O Neymar. Por quê? Porque eu já conheci o Gabriel Barbosa, né? E eu gosto mais do Neymar do que o Gabriel Jesus. Renato já veio no Serra Dourada, mas pela primeira vez pisou no gramado, que os ídolos também vão pisar. E sábado, ele vai estar na plateia com a família, torcendo com a seleção olímpica. Ele tá super ansioso, eu ainda não prometi, porque mãe fica com medo de dar alguma coisa errada. Mas eu vou fazer de tudo pra trazer e a gente com certeza vai estar presente aqui. Se tiver um gol do Neymar, melhor ainda. Vamos comemorar demais, em família e com toda a seleção aqui em campo e a torcida brasileira aqui, vai ser bom demais. A expectativa é que o Serra Dourada atinja a capacidade máxima. 40 mil torcedores. Os funcionários do estádio estão finalizando os últimos detalhes. Uma mão de tinta na arquibancada, uma aparada no gramado, que por sinal está impecável. Até a partida vai estar tudo pronto. O gramado do estádio de Serra Dourada, ele vem tendo uma manutenção profissional, uma manutenção séria, que propicia que a gente receba um jogo como esse de Brasil e Japão, sem nenhum tipo de comentário, sem nenhuma depreciação. Ou seja, nenhum questionamento pra que se tenha esse jogo aqui no estádio de Serra Dourada. Uma das exigências da CBF é uma zona mista. Como o Serra Dourada não tem, foi feita uma estrutura temporária aqui do lado de fora. Isso aqui é o famoso corredor polonês, onde no final da partida os repórteres do mundo inteiro vão abordar os jogadores quando eles estiverem indo embora. Agora, além disso, tem a entrevista coletiva. O Serra Dourada tem duas salas pra entrevistas coletivas, que são pequenas, atendem a demanda dos times goianos, mas pra uma seleção brasileira é diferente. Por isso, foi feita, olha só, uma estrutura muito maior, também temporária, aqui do lado de fora. A gente vai conhecer agora em primeira mão. Vai ser aqui nesse tablado, nessa mesa, que o técnico Mikali e um ou dois jogadores da seleção vão conceder a entrevista coletiva. A gente espera, claro, que o clima seja de vitória. E aqui, a gente comemora a vitória da seleção brasileira. Brasil e Japão se enfrentam no sábado, às quatro e meia da tarde. Os ingressos custam R$ 80,00 a arquibancada e R$ 140,00 a cadeira. Quem estiver com a camisa da seleção paga meia. Pra quem não conseguir ingresso ou achar o preço salgado, na sexta, os portões do Serra vão abrir às duas e meia da tarde para os treinos das duas seleções. Basta levar um quilo de alimento não perecível. É uma festa popular. O futebol é o esporte do Brasil. O Brasil é o país do futebol. E não é diferente. A CBF abriu os portões dos treinos para quem não tiver acesso ao jogo vir e presenciar o seu ídolo, o seu jogador de preferência, desempenhando aqui no Estádio Serra Dourada a sua profissão. Então, todos terão a oportunidade de ver. Quer seja no jogo, quer seja no treino. Mas que poderão ver, sim, a seleção brasileira em atuação aqui no seu estado, no Estádio Serra Dourada. O Renato vai estar no treino e na partida. Ele sonha em conhecer pessoalmente o ídolo Neymar, mas se contenta com um pouco menos. Ah, eu quero ver o futebol dele. O que mais? É, só isso. E se sai um gol? É, eu vou comemorar. E se for do Neymar? Eu vou comemorar mais.